Gente, começando mais um vídeo só com o 4 apresentado por mim, Alice Cunha. Seja muito bem-vindo. Se está aqui, você pode deixar um like e se inscrever no canal. Cheguei. Eu estou no terreno. Recebido, 45. Vamos lá. Para que isto dê certo, tens de entrar sem ser detectada. Caso contrário, cancela a missão. Estarei no comando. Comecem a desmontar isto, mas atenção às tropas danadas que sobraram. Indominámos a maior parte, mas o comandante deles parece um diabo de um samurai. Comandante, o Gorman está vivo. E é ele que comanda as operações da Gorman. Gorman? Certeza? Aquele cabrão mandou os meus homens para uma emboscada. Mata aquele filho da puta. 45, ouve-me. Digamos que é ele. Tu traz o tiro. E a seguir... Perdemos a nossa única pista. E os nossos homens morreram em vão. Então o que vais fazer? Eu deixo-lhe ir. Teremos mais dados. Mas quando chegar a hora, olho-lhe uma bala na cabeça. Tratamos desse assunto quando chegar a hora. Agora, vai. Vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Menos um inimigo para nos preocuparmos. Eu o flanqueado pela direita. Parece ser a entrada mais fácil. Contacto visual com o Helio. Vocês lá chegar? Onde estão as manas e os tiques? O quê? Olhe para este tipo. Matão por todo lado, merda de lata. Onde estão as meninas bonitas e os tiques? Isto não é nenhum paraíso tropical. Estás a pensar no Hapai, Brad? Ah, sim? E porquê que não fazemos segurança lá? É feita. Óbvio que o Oeste Asiático pensa que é que exerba a sua zona, é feitazinho no planeta. Deixa-me afiar-se. Esta é a tua primeira missão com a Klauella. Vem. Como é que sabes? Sou vivente, sabes? Como é que está a sua zona? Não. 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 O estou a ficar maluco. Ele não vai saber. Só pere os pingardas automáticas. Ele não arriscará a equipa dele numa missão de suicídio. Ainda bem. Já estamos prontos para ir? Estamos, sim, senhor. Depósito cheio e pronto a voar. Se o teu voar significar viajar aos solavancos até desejar a morte, assegure-te que nunca mais vais pilotar. Isso não voltará a acontecer. Está bom tempo e o céu está livre. Ótimo. Já não durmo há dias. Tenho mesmo de dormir. Coronel, estou a caminho. Chegado em 30 minutos. Se o piloto Warner não nos matar. A encomenda já chegou? Mantenha-me informado. Não estou preocupado porque estou a tentar não ficar furioso com tanta incompetência. Sua e dos seus homens. Já chega de surpresas. Termino. Mude! 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 Mude está depois! Fica demorando a andar O cara fica demorando a andar Quando eu joguei pela primeira vez O cara andou rápido Aí deu para subir lá A rampa Vamos lá mais outra tentativa O cara está olhando ali Eu não posso fazer nada Agora ele está caminhando Agora sim Agora o bug saiu O cara está olhando ali Eu não posso fazer nada Agora esperar um Agora esperar um Agora sim Agora sim Nem dificuldades Carga na glória Eu preciso é dos 20 mil Pois Uma operação com sucesso Se conseguirmos apanhar o gajo Tu recebes a tua glória Eu recebo o meu gueto Tu e eu Quero lá saber do Jack e do Charlie Vamos aí Nada aqui Vamos embora A base está bem defendida Mas encontrei um ponto de desfiltração Vem até ao bunker mais distante Mantenha-te pela vegetação Corta através da trincheira e depois sobe Que merda Devemos chegar aqui os entrados Devíamos ir a procurar aquele filho da mãe que pescou os nossos homens de perto da ponte Para quê? Para tomar conta de um monte de mísseis robôs e fazer patrulhas a meio da noite? O coronel não se foda Meu, cala-te! Põe-te com essas merdas e as colocamos em finela Acho que lá tenho mais hipóteses de vingar O que é que este Opscom vai fazer? Meter-se mesmo no meio da confusão? Queres mesmo descobrir? Venga-lhe meu Venga-lhe Agora eu tenho que esperar esses caras saírem daí, né? Eles não estão saindo dali No tempo Tchau, tchau. Cadê essa extração, brother? Os meus pés estão a matar-me. Isto vai ser difícil. Flanqueia pela esquerda, dando a volta e entra no bunker. Um pedaço da muralha exterior ruiu. Dá para sair para a praia, por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, tem que ir para onde? Esta patrulha ainda vai demorar muito? Porra, isto é uma seca. Vamos lá. Conseguiste? Ação concluída. Bom, gente. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.